Oi, migues! Hoje eu tô aqui pra poder falar pra vocês sobre o bronzeamento que eu fiz, né, de máquina, né, já vai fazer um mês já, né, e ainda tá aqui, ó, o bronze. De perto tá bem mais forte do que na filmagem, né, e queria falar pra vocês um pouquinho da minha experiência, como que foi. E também falar com vocês sobre uma coisa, né, que vamos começar a falar. Gente, o ventilador tá ali ligado porque tá calor, né, aqui dentro do quarto, então eu deixei o ventilador ligado, tá? Não sei se tá saindo algum som aí, enfim. É, bom, eu sempre tive um pouco de receio de fazer, né, maquinha, porque eu ficava olhando outras pessoas, né, eu olhava assim e eu achava vulgar. E lugar também, sabe, sei lá, eu ficava olhando os lugares que as meninas faziam, as pessoas faziam, e eu não gostava muito, sabe, não me passava uma coisa assim legal. Eu achava, sei lá, que era meio bagunça, sei lá, gente, eu não sei, não sei se alguém, assim, tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Deixa eu, peraí, deixa eu fechar a porta aqui que tá vindo barulho da televisão. Então, e aí eu ficava com receio, sabe, do que, como que era o lugar, eu achava até que era, sei lá, umas coisas erradas, assim, não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Mas, eu vi as propagandas, né, até me interessava, porque eu vi, eu olhava assim, bem barato, tinha lugar que era 30 reais, 50. Só que eu sempre ficava com receio. E aí, uma prima minha foi, né, e aí ela foi e falou, ah, eu só não gostei porque tem que ficar, assim, assado. E aí, eu fiquei desmotivada a fazer. Aí apareceu outros lugares, né, que parecia ser interessante, né, um lugar, assim, mais, vamos dizer, meio que discreto, mais bonito, assim, sabe, nada muito desgrenhado. E aí, apareceu pra mim uma propaganda, no Insta, e aí a moça tava falando assim, é, ah, pra você que acha o marquinha vulgar, é, nós vamos, é, colocar, eu vou, você que tem vergonha, não faço na frente de ninguém, não, não coloco, eu não faço, não coloco biquíni, é, de fita na frente de ninguém. É, é, nós somos aqui, marquinha não precisa ser vulgar, marquinha pode ser, é, discreta. Enfim, ela foi falando de um jeito, gente, que, que aquilo ali, sabe, era tudo que eu precisava, tudo que eu precisava. E aí, também, ela foi falando de benefícios, é, lá, a moça, né, enfim, aí eu entrei em contato, entrei em contato pelo Instagram mesmo, e aí ela me passou o WhatsApp, e aí eu entrei no WhatsApp e falei com a moça, Oi, e aí eu falei, ah, porque eu fico com vergonha, não quero ficar na frente de ninguém, eu queria saber como que é, aí ela foi e falou pra mim ficar tranquila, que ela monta, né, a fita, é, um lugar, né, onde tá eu e ela só, então ninguém ia me ver, né, desnuda, nada disso, e, e aí depois me explicou, né, me perguntou, né, me perguntou, é, faltou de pele, é, é, se eu já tinha feito antes, aí eu falei que não, que ia ser minha primeira vez, e foi, falou o valor, falou, é, o valor, né, é, o valor que é, que ela falou, é, esse que eu escolhi foi o mais em conta de todos, foi 90 reais, e tinha de vários preços, né, mas é, o mais em conta, o mais barato era esse, e aí era uma vez só, tinha um que você ia três vezes, era, acho que, duzentos e pouco, quase 300 reais, e era, era um negócio assim, acho que era três vezes, alguma coisa assim, se eu não me engano, e, e aí, né, eu não sei se era três vezes, gente, era um negócio assim, não lembro direito, é, mas tava lá as opções, e, e aí ela foi, e falou pra mim, é, eu falei, ah, eu quero, é, então, é, dá 50%, que quando você vier, você vai ser mais 50%, né, no caso, o valor, metade, depois alta metade, eu falei, tá bom, aí eu falei, preciso de alguma coisa, me preparar alguma coisa antes, ela, sim, já vou te passar, e me passou lá, que era pra mim fazer a esfoliação no meu corpo, antes de ir, é, tipo assim, meia hora antes de sair de casa, e aí eu fui, esfoliei, eu tenho, tinha um esfoliante, né, de corporal, aí esfoliei, aí era pra levar toalha, é, sabonete, toalha e sabonete, né, e água, garrafa de água, pra ficar bebendo lá durante, ou protetor solar, se você quiser levar, mas ela tinha protetor solar lá, enfim, aí fiz a esfoliação, cheguei lá, aí ela foi, olhou pra minha pele, falou, conversou comigo, aí foi, falou, olha, é, mas eu, eu entendi, assim, né, que é todo mundo, todo mundo entre acha, tá, gente, é, assim, eu falei com ela, poxa, eu via tantas pessoas falando que era, ah, pra ficar uma hora, duas horas, três horas, um monte de gente que fica assim, né, e aí ela falou assim, não, não, é 30 minutos, 30 minutos de frente e 30 minutos de costa, então, e na hora que ela foi montar, realmente, só tinha eu e ela, né, e aí ela foi, aí eu, meio assim, ela via que eu tava meio com vergonha, né, ela falou assim, não, fica tranquila, é, eu não tô te olhando assim, eu tô aqui fazendo meu trabalho, aí ela foi, falou pra mim ficar assim, aí eu fiquei assim, né, é, aí, aí depois ela foi, foi montando, e, enfim, eu fiquei muito, muito tranquila, porque eu vi que era uma pessoa profissional que estava ali, é, gente, super profissional, e aí ela foi passando os produtos depois, né, que ela montou o biquíni, ficou lindo, maravilhoso, e aí ela foi montando, não, montando, é, montou, depois ela foi e foi passando o produto lá, né, e aí foi, é, colocou um óculos, eu passei o produto só lá no rosto, e colocou um óculos em mim assim, peraí que a Estéia acordou, peraí, gente, ó, vida de mãe, tá? Enfim, e aí ela foi e colocou lá os produtos, né, aí colocou eu pra ficar 30 minutos lá, de um lado e do outro, e aí chegou outra pessoa, e ela foi e montou a menina, não montou na minha frente, montou em outro lugar, depois foi a menina, chegou, aí a gente ficou até conversando, a menina é PM, Polícia Militar, a menina que estava fazendo também, né, é, enfim, gente, foi maravilhoso, é, dá um up, assim, sabe, é, na gente, na autoestima, é, muito bom, muito bom, eu recomendo, muitas pessoas talvez vão falar assim, é, por que uma pessoa cristã, né, vai fazer marquinha, é, é, vaidade, né, é, mas assim, se, é uma coisa que eu queria há muito tempo, né, e eu é, eu assim, eu tinha um problema, né, é, de baixa estima, e isso me ajudou, sabe, ela até me deu também um banho de lua, pra quem não sabe, banho de lua é quando você deixa os seus pelos lourinhos, né, ela foi e colocou no meu corpo inteiro, banho de lua, me deu de brinde, e, assim, eu super amei, né, e isso me fez bem, sabe, me fez bem, eu sei que tem coisas que podem fugir daquilo que, né, não é certo, mas eu não tô fazendo marquinha pra poder agradar marido de ninguém, eu não tô fazendo marquinha pra agradar homem de ninguém, ninguém, a não ser a mim mesma, né, então, assim, então não vejo problema de eu ter feito, e, é, mais o que? Eu não vou ficar expondo a minha marquinha, né, é, quando eu fui pra igreja, inclusive, até botei um negócio aqui, ó, eu botei uma blusinha, assim, pra não ficar, né, muito chamativo, nos primeiros dias tava, tava bem forte, e aí eu fui, é pra não ficar, né, enfim, aí em casa já fico assim, tranquila, é, mas eu gostei muito, me fez super bem, e, achei o valor bom pra aquilo que propôs, né, principalmente porque, é aquilo que eu falei pra vocês, eu tinha vergonha de, eu sei que tem gente que faz essas montagens de biquíni na frente de outras pessoas, e, nossa, eu não ia aguentar que alguém visse eu, sabe, desnuda, então, assim, pra mim foi a melhor coisa que eu fiz, e, mais o que? Ah, é, aí eu também ganhei uma taça lá, ganhei uma taça lá da moça, é, tinha água, tinha pirulito, tinha bala, sabe, assim, pra gente comer de graça, não precisava pagar mais por aquilo, muito bom, gente, muito bom, gostei muito do lugar, e, depois voltei pra, aí, aí, quando terminou um lado e terminou o outro, aí eu fui pra, fui pra, pra lá mesmo, tinha uma parte que era uma ducha pra tomar um banho, era um banheiro, né, um banheiro lindo, por sinal, um banheiro lindíssimo, e aí, é, fui, ela foi e falou, ó, você pode ir ali, pode você tomar um banho, pegar seu sabonete, sua toalha, aí, fui, peguei meu sabonete, sua toalha, aí, fui, é, tirei o óculos, né, de proteção, é, aí, tomei o banho, e, depois, fui, aí, paguei o valor a ela, aí, depois, vim pra casa, satisfeita, maravilhada pelo serviço, falei pra ela, nossa, preciso ir de novo, eu vou marcar pra ir de novo, é, porque eu gostei muito, é aquilo que eu falei pra vocês, super valoriza, sabe, a gente fica, assim, se sentindo muito bem, vai, faz muito bem, se você tá aí, se você tem marido, pra você que tem marido, eu não tenho, mas pra você que tem marido, nossa, eu acredito que ele vai gostar, ele vai gostar, mas, lógico, quem precisa gostar primeiro é você, né, mas, é, eu amei, amei, gente, amei, minha irmã sempre faz, minha irmã sempre faz, ela faz em outro lugar, né, mas ela sempre faz, e sempre tá bonita, sabe, minha irmã sempre, é muito vaidosa, e eu achei, tava sempre bonito, mas eu nunca tive coragem de fazer, mas aí eu tive essa coragem de fazer, né, com essa moça, que, essa moça, um detalhe, essa moça é cristã, ela é cristã também, ela serve a Deus, e ela é cristã, se vocês quiserem, eu posso deixar o contato aqui embaixo, né, pra vocês não comentarem, enfim, se alguém quiser, quer do Rio de Janeiro, se alguém for do Rio de Janeiro, e quiser o contato, eu mando pra vocês, é muito bom, gente, eu gostei, amei, super amei, são vários modelos de biquíni lá, se você quer embaixo, mais em cima, enfim, se você quer muito marcado, se você não quer com a alça, pode fazer também sem a alça, só a parte daqui pra baixo, sem a alça, essa moça aqui é cristã, né, a dona, de lá do, da, da, do bronze, ela não faz a alcinha, ela faz só daqui pra baixo, então, assim, é, eu vi, né, então, assim, eu super amei, tá, de excelente, amei, amei tudo, 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 é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, deixe seu joinha no canal, tá bom? O dia que eu for lá de novo, talvez eu vou tentar gravar alguma coisa, ou não muito, né, porque também não vai dar pra ficar gravando muito, eu não vou gravar o que ali, eu de biquíni de fita, não, né, então, assim, mas é isso aí que eu falei pra vocês, é isso aí, e foi muito bom, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me deem sugestões de vídeo aqui, nos próximos dias aí no canal, tá bom? Ó, um beijo e até o próximo vídeo, tchau! Enquanto eu tô dando uma maqui pra ester, eu lembrei uns detalhes aqui, é... Então, gente, depois que ela colocou a fita, né, antes de colocar a fita, ela foi e viu o tamanho que eu queria, né, tinha maiorzinha, tinha menor, enfim, ela viu o tamanho que eu queria, eu escolhi, e depois a gente foi, aí fiquei numa máquina, que a máquina é assim, tipo um paredão, cheio de luzes, né, e não tem problema com o negócio de câncer, de pele, essas coisas não, tá, gente, você informa melhor, e também, é, e aí na hora lá, né, porque você começa a esquentar, tinha um ventilador, e o ventilador não deixava, é, senti calor, tanto que eu não senti calor, eu não senti queimação nem nada, né, e aí o ventilador fica ligado ali, né, de frente pra mim, então eu não senti calor muito, e depois que, depois que eu, depois que eu terminou, né, eu fui pra casa, como eu falei, vocês estão indo mesmo pra casa, não tive problema nenhum com queimadura depois do dia seguinte, nada disso, pelo contrário, a pele foi ficando mais bronzeada, sabe, ficou muito lindo, gente, muito lindo, é isso, gente, aí é os detalhes que eu esqueci de comentar com vocês, tá,